Então, vamos lá, pessoal, vamos começar. O nosso objetivo hoje é falar a respeito da classificação periódica, da tabela periódica e das propriedades. Então, o que vem a ser a tabela periódica, como que ela surgiu, em que contexto a tabela periódica surgiu e qual a importância dela? Então, na realidade, a necessidade de organizar os elementos e, ao mesmo tempo, de relacionar esses elementos com as suas propriedades, com as suas características, fez a necessidade da criação da tabela periódica. Então, no passado, houve várias tentativas de criar realmente algo que pudesse organizar os elementos químicos e que essa organização tivesse uma certa lógica do ponto de vista das propriedades desses compostos químicos. Então, basicamente, ela surge dentro deste contexto. Nós tivemos várias propostas, vários cientistas tentaram criar, digamos assim, essa organização dos elementos. Tivemos várias tentativas, mas a mais importante dela, que é o que nós temos como aceito hoje, é a tabela de Mendeleev. Mendeleev, na realidade, ele era um russo, ele desenvolve a tabela periódica a partir de um jogo de paciência, a combinação dos elementos surgiu a partir de um jogo de paciência da organização das cartas. E aqui vocês podem ver o primeiro esboço da tabela periódica de Mendeleev. E olha que interessante, isso foi em 1869, fazem exatamente 150 anos. O ano de 2009, ele foi consagrado o ano internacional da tabela periódica, por completar esses 150 anos. Então, o que eu queria mostrar hoje para vocês é a importância da tabela periódica e, ao mesmo tempo da sua importância, que vocês saibam realmente como utilizá-la. Na realidade, a tabela, ela não precisa ser decorada, as informações que estão ali. Na realidade, o que é necessário é que você seja capaz de entender essa organização dos elementos e, a partir de então, que você possa utilizar no dia a dia do químico. Porque, vocês vão ver, existe uma infinidade de informações a partir da tabela periódica. Então, aqui, nessa figura, nós temos um esboço da primeira tabela periódica, o primeiro rascunho, vamos dizer, do que hoje é a tabela periódica proposta por Mendeleev em 1869. Então, vocês podem observar aqui o cálcio, o bário, flúor, cloro. Então, o que vocês podem ver é uma certa aglomeração deles por conta da massa. Então, vocês podem ver hoje o que nós temos como famílias ou grupos, o flúor, o cloro, por exemplo, o iodo. É lógico que é apenas um rascunho aqui, mas já tem uma ideia de como organizar esses elementos. E como essa organização, ela pode trazer informações precisas a respeito da propriedade, das propriedades desses elementos. Então, aqui nós temos uma outra versão da tabela periódica, uma versão de 1871 de Mendeleev, que já tem uma organização um pouco melhor. E aqui nós temos o modelo aceito hoje, o nosso modelo da tabela periódica aceito hoje. Então, na realidade, como que a tabela é organizada e quais são as informações que a tabela periódica nos fornece? Então, se vocês observarem, nós temos algumas colunas e algumas linhas na horizontal. Qual a diferença entre as colunas e essas linhas na horizontal? Na realidade, as colunas, elas representam o que nós chamamos hoje de grupos. Antigamente, existia a nomenclatura de família. Hoje, é mais comum utilizar como grupos. E nas linhas horizontais, nós temos os níveis de energia. Então, por exemplo, nós temos aqui o lítio. O lítio faz parte da primeira coluna, né? Então, ele compõe o grupo 1A, por exemplo. E ele está na segunda linha na horizontal. Então, isso significa que ele apresenta dois níveis de energia no seu estado fundamental. Então, as linhas na horizontal, elas representam os níveis de energia que aquele elemento no seu estado fundamental apresenta. E as linhas, as colunas, vamos dizer, as colunas na vertical, elas representam os grupos. E o que seriam esses grupos ou famílias, como chamado anteriormente? Significa que esses elementos apresentam alguma característica em comum. Eles apresentam similaridade do ponto de vista de propriedade. Se vocês observarem, a tabela periódica, ela é organizada em ordem crescente de número atômico. Então, nós temos aqui o hidrogênio como elemento 1, depois o hélio 2, lítio 3, berílio 4, bromo 5 e assim por diante. Ela está organizada do ponto de vista de número atômico. Então, o que seria interessante a gente observar? As linhas na horizontal representam os níveis de energia e as colunas representam os grupos. Esses grupos, na realidade, ou famílias, são elementos que apresentam alguma característica em comum. E qual é essa característica em comum, na realidade? É a quantidade de elétrons na sua camada de valência, na sua camada mais externa. Nós vamos ver, posteriormente, quando estudamos as ligações químicas, que a quantidade de elétrons nessa camada de valência é o que vai determinar as propriedades químicas desses elementos. Então, a maneira como esses elementos estão organizados nos fornece algumas informações do ponto de vista de propriedades químicas. Então, por exemplo, a coluna 1A, na realidade, se vocês observarem o hidrogênio, ele está pintado de uma outra cor. Ele não faz parte da coluna 1A. Na realidade, é um elemento que apresenta algumas propriedades bastante características dele mesmo. Ele não se compara com nenhum outro. Então, é como se fosse um elemento que não estivesse agrupado em nenhuma dessas colunas. Mas por que ele se encontra localizado na coluna 1A? Por conta da quantidade de elétrons na camada de valência ser 1. Então, nós temos esses grupos que são caracterizados por 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, ou 0, aqui, 8A, que representam os elementos representativos. Então, nos elementos representativos, a quantidade de elétrons da última camada é a quantidade de elétrons da camada de valência, vamos dizer. Então, o que nós temos aqui? A coluna 1A é o que nós chamamos de metais alcalinos. Os metais alcalinos, todos apresentam um elétron na sua camada de valência. Na coluna 2A, nós temos os metais alcalinos terrosos, todos apresentam dois elétrons na camada de valência. E assim por diante, nós temos alguns nomes característicos para esses grupos. Por exemplo, a última coluna aqui, nós temos os gases nobres, são aqueles que apresentam a sua eletrosfera com oito elétrons nessa camada mais externa, vamos dizer. Temos os halogênios, que é a coluna 7A, que apresentam sete elétrons na camada de valência, e assim por diante. Então, a quantidade de elétrons, basicamente, a organização é em ordem crescente de número atômico. Cada coluna representa grupos. Elementos que estão no mesmo grupo apresentam a mesma quantidade de elétrons na sua camada mais externa. E, além disso, nós temos as linhas na horizontal que representam os níveis de energia. Então, por exemplo, se nós observarmos o alumínio, por exemplo, o alumínio está na coluna 3A. O que isso significa? Significa que o alumínio apresenta três elétrons na sua camada de valência. E, além disso, ele está na terceira linha, na horizontal. Então, o que isso significa também? Significa que o alumínio apresenta três níveis de energia. Então, é muito importante que vocês saibam quais são as informações presentes na tabela periódica e como utilizar a tabela periódica. Então, nós temos os números atômicos, que são esses números inteiros, que representam a quantidade de prótons que o elemento tem. E nós temos também as massas, as massas molares, que são esses valores, né? As massas atômicas, que são esses valores, aqui vocês não conseguem ver muito bem na minha imagem, mas são esses valores que não são números inteiros aqui presentes na tabela periódica, né? Então, no caso, o hidrogênio 1,00 e assim por diante. Então, vocês têm os valores das massas, das massas atômicas, massas molares, vocês têm o número atômico, que seria o número de prótons, e, além disso, nós temos uma organização do ponto de vista de propriedades. Então, por exemplo, esses elementos que estão nessa região central é o que nós chamamos de elementos de transição. Então, todos eles apresentam características metálicas, né? São metais, na realidade, e recebem esse nome, metais de transição, apresentam algumas características em comum. Além disso, nós temos essa região aqui embaixo, que é o que nós chamamos de bloco F, né? Aqui, na realidade, são as terras raras, ok? São elementos que não são tão comuns, né? Ou também chamados de metrais de transição interna. Então, é muito importante essa familiarização com a tabela periódica e que você saiba utilizar a tabela periódica. No meu ponto de vista, a tabela é hoje, digamos assim, uma enciclopédia extremamente resumida e prática para qualquer químico ou qualquer profissional que utilize a química como uma ferramenta de trabalho. Além disso, a nossa tabela periódica atual, ela também apresenta uma organização, um agrupamento dos elementos de acordo com a natureza dos seus orbitais mais externos. Então, essas duas primeiras colunas, que são os metais alcalinos e os metais alcalinos terrosos, os orbitais mais externos desses elementos, quando fazemos a distribuição eletrônica, seriam o orbital S. Nessa outra região aqui, nós temos os orbitais P's. Então, todos os elementos que estão nessa região, a sua distribuição eletrônica, os seus orbitais mais externos, são, né, todos os orbitais P's. Nessa região central, nós vamos ter os orbitais D's, né, e aqui embaixo, os orbitais F. O que que isso significa, né, e qual a importância dessa organização? A partir da organização da tabela periódica, em termos de quantos elétrons esse elemento apresenta na sua camada ou nos seus orbitais mais externos? E quais são esses orbitais mais externos? Se é o orbital S, P, D ou F? Isso traz informações extremamente significativas para que nós possamos prever as ligações químicas e, ao mesmo tempo, entender o comportamento químico desses elementos. Então, vejam a riqueza de informações que nós temos na tabela. Por isso eu falo, realmente ela é uma enciclopédia extremamente resumida, extremamente prática, que passa informações riquíssimas a respeito desses elementos, ok? Nós chamamos de elementos representativos os elementos que fazem parte do bloco S e do bloco P. Os elementos representativos são exatamente aqueles que prefazem a regra do octeto, que se estabilizam com oito elétrons, são os elementos mais estudados, até mesmo no ensino médio, por exemplo. Nessa região aqui, que são os metais de transição, nós temos, né, que apresentam os orbitais mais externos, subnível D, nós temos os metais de transição, que já apresentam características diferentes, são aquelas estruturas que vão formar as ligações coordenadas, os compostos de coordenação, ok? Então, existem algumas particularidades entre eles. E o mais interessante, os metais de transição não se estabilizam com oito elétrons, necessariamente. A regra do octeto, ela não é aplicada aos metais de transição. Aqui nós temos a regra dos dezoito elétrons. Então, você entender o comportamento dos metais de transição é extremamente importante para que você possa estudar a química orgânica, química inorgânica, perdão, as propriedades dos compostos de coordenação, e aí vem suas aplicações como catalisadores, enfim, uma infinidade. E tudo isso está relacionado com a quantidade de elétrons e com os orbitais mais externos. Então, eles são agrupados do ponto de vista de propriedades semelhantes. Nessa região aqui, nós temos o bloco F, que são os metais de transição interna ou os lantanídeos, ok? Então, todos apresentam, eles estão organizados de uma maneira que vão apresentar propriedades em comum ou propriedades semelhantes, ok? Aqui eu fiz uma representação para vocês do ponto de vista que, a partir da tabela periódica, a partir do momento que você sabe utilizar a tabela periódica, é possível prever a distribuição eletrônica dos elementos. Então, não necessariamente você precisa estar com um diagrama de distribuição eletrônica em mãos. Você pode prever a distribuição eletrônica dos elementos simplesmente estando com a tabela periódica em mãos. Basta saber utilizá-la, obviamente. Então, por exemplo, aqui eu estou mostrando para vocês a distribuição eletrônica do elemento sódio. O sódio, se vocês observarem aqui na tabela, ele apresenta número atômico 11. Então, essa seria a distribuição, 1s², 2s², 2p6, 3s¹. O seu orbital mais externo é o orbital s, conforme nós prevemos aqui. O sódio está nessa localização aqui, portanto, ele está localizado entre os elementos que apresentam o orbital mais externo, sendo o s, ok? Então, o que acontece? Se nós observarmos aqui na tabela periódica, aonde está localizado o sódio? Ele está localizado na região onde o orbital mais externo é o s. Em qual linha na horizontal ele está organizado? Ele está localizado. Ele está localizado na terceira linha. Então, isso significa que ele apresenta três níveis de energia. Qual vai ser a distribuição eletrônica, qual vai ser a configuração eletrônica desse orbital mais externo? Se ele tem três níveis de energia, eu vou ter como nível de energia três. Se ele está nessa região, é o s. Todos que estão nessa primeira coluna, a distribuição eletrônica termina em s1. E os que estão na segunda coluna, a distribuição eletrônica termina em s2. Portanto, a distribuição eletrônica, nós consideramos a configuração do orbital mais externo para o sódio. Só de olhar para a tabela periódica, eu sei que é 3s1. Se fosse o magnésio, seria 3s2. Se fosse, por exemplo, o potássio. O potássio está na quarta linha, ok? 4s1. O cálcio, 4s2. Então, todos que estão nessa primeira linha aqui, a distribuição eletrônica, o seu orbital mais externo, vai ser s1. O lítio vai ser 2s1, o sódio 3s1, o potássio 4s1 e assim por diante. E todos os que estão na segunda coluna aqui, a distribuição eletrônica vai ser s2. Então, no caso do berílio, 2s2, do magnésio 3s2, do cálcio 4s2 e assim por diante. No caso do cobre, o cobre está localizado nesta região aqui da tabela periódica. Então, aqui nós estamos representando a distribuição eletrônica do cobre. Quantas camadas tem o cobre? O cobre, ele tem quatro níveis de energia porque ele está na linha 4. É isso que nós observamos pela distribuição eletrônica. 4s2 aqui. Ele tem quatro níveis de energia. Mas os seus orbitais mais externos não é o 4s2. O seu orbital mais externo é o orbital d, porque ele está localizado nesta região aqui. Então, o que significa? Se o seu orbital mais externo é o orbital d, se nós observarmos aqui no nosso diagrama de distribuição eletrônica, o que nós podemos perceber aqui no diagrama? Se um elemento, ele chegou nessa distribuição eletrônica de 4s2, se o subnível mais energético dele, vamos dizer, os seus orbitais mais externos é o d, se ele tem quatro camadas, o seu subnível mais externo vai ser o 3d. Porque para chegar no 4s2, pelo diagrama, nós temos, para chegar no 3d, inicialmente ele passa pelo 4s2. Então, na realidade, todos os elementos que estão nesse mesmo nível, nessa mesma linha, na linha 4, por exemplo, dentro dos metais de transição, o que nós observamos? Todos os elementos que estão aqui, eles apresentam quatro níveis de energia, mas o seu nível de energia mais externo é o 3d. Então, se nós contarmos, né? Aqui seria 3d1, 3d2, 3d3, d4, d5, d6, d7, d8, chegando no cobre, d9. Então, a configuração eletrônica do cobre, ok? Vai ser 3d9, exatamente como está previsto aqui, pela distribuição eletrônica que nós montamos. No caso do elemento oxigênio, em que região da tabela que o elemento oxigênio está? Ele está aqui, nessa região aqui, está localizado aqui. Os elementos que estão localizados nessa região, são os elementos que apresentam o seu orbital mais externo, sendo o orbital p. Então, se nós observarmos aqui o número atômico do oxigênio sendo 8, fazendo a distribuição eletrônica, vocês observam aqui que termina em 2p4. Por que 2? Porque ele está na segunda linha, na horizontal. Consequentemente, então, nós vamos ter aqui no boro 2p1, o carbono 2p2, o nitrogênio 2p3 e o oxigênio 2p4, ok? Então, pela tabela periódica, estando com a tabela periódica em mãos, é possível prever a distribuição eletrônica. Você não precisa utilizar o diagrama de distribuição eletrônica. Então, a tabela periódica, ela é realmente uma enciclopédia extremamente resumida, que nós não precisamos decorar, nós precisamos entender como ela funciona. A partir do momento que você entende como ela funciona, você consegue extrair uma infinidade de informações, ok? Então, é muito importante desse ponto de vista. Só para a gente praticar um pouquinho, né? Se eu estivesse falando, por exemplo, do cloro, qual seria o orbital mais externo do cloro? Então, o cloro, ele está no terceiro nível, na linha 3, aqui o terceiro nível, então ele tem 3 níveis de energia. Essa região é a região do orbital mais externo ser o orbital p, então p1, p2, p3, p4, p5, 3, p5. É assim que seria a configuração eletrônica do orbital mais externo. Então, apenas retomando, né, pessoal? Na realidade, esse ano nós estamos comemorando 150 anos da tabela periódica, é o ano da tabela periódica. E, na realidade, ao meu ver, é uma riqueza de informações, né? Essa tabela, na realidade, é algo muito importante, não só para o químico, mas para qualquer pessoa que trabalha com ciência, qualquer profissional, engenheiro, farmacêutico, qualquer profissional que usa a química como ferramenta para o seu trabalho. Porque a maneira como os elementos estão organizados realmente facilita muito a gente extrair informações a respeito das ligações e de propriedade desses elementos. Então, é algo extremamente importante. Uma sugestão para vocês, se vocês querem saber um pouco mais sobre a tabela periódica, tem um livro chamado O Sonho de Mendeleev. Vale muito a pena ler, ele tem várias informações a respeito da história da química, e ele fala, né, ele aborda essa questão de como Mendeleev organizava os elementos para conseguir chegar nesse grau de organização que nós temos hoje. Outra coisa que eu não falei, mas que é muito interessante, quando Mendeleev organizou os elementos, existiam algumas lacunas na tabela periódica, e essas lacunas, na realidade, já eram previsões de elementos que ainda não haviam sido encontrados, que não existiam ainda até aquele momento, e a partir do momento que esses elementos foram sendo descobertos dentro da história, eles foram sendo colocados na tabela, porque na realidade a tabela está organizada em ordem crescente de número atômico. Então, existiam alguns elementos, né, de números atômicos, existiam números atômicos que não tinham nenhum elemento correspondente. Então, ali nós tínhamos lacunas que foram preenchidas aos poucos. Então, a tabela periódica, ela é super importante. Outra coisa que eu considero muito importante, aí nós já estamos falando até de aplicação, quando nós temos os grupos e as famílias organizadas, é bem interessante o questionamento do ponto de vista de quais são, digamos assim, as fontes da natureza que fornecem esses elementos. Como esses elementos, eles são encontrados na natureza, e de que forma esses elementos são encontrados. Então, isso também é muito importante, até mesmo do ponto de vista industrial. Por exemplo, os metais alcalinos, principalmente sódio, potássio, eles são normalmente encontrados na natureza na forma de cloretos, né, a salmoura, na água do mar, por exemplo. Se nós pegarmos, por exemplo, os metais alcalinos terrosos, eles são encontrados nas formações de rocha, na forma de carbonatos, carbonatos de cálcio, magnésio, por exemplo. Os metais de transição, muitos existem na forma de óxidos, na forma de sulfetos, ok? O oxigênio, nitrogênio, na forma de gases, né, conforme conhecemos. Então, é bastante interessante que vocês comecem a entender quais são as fontes da natureza desses elementos, como esses elementos são disponíveis na natureza, como eles são encontrados, né? Por exemplo, o sódio, na sua forma metálica, não é encontrado naturalmente, ele está encontrado, na grande maioria das vezes, na forma de cloreto de sódio. Então, é a partir daí que começam-se os processos industriais para obter os produtos que nós necessitamos hoje, dentro da indústria química, né? Então, isso é muito legal, porque a partir do momento que eu conheço como esses elementos são encontrados, eu posso desenvolver métodos, né, de transformações químicas, processos químicos, para obter novos compostos de interesse industrial. E esses novos compostos têm como ponto de partida os elementos da maneira como eles são encontrados naturalmente no nosso planeta, né? Os metais de transição, a grande maioria em óxidos, em sulfetos, né? E aí começa a ter a questão, né, da metalurgia, né, da conversão desses óxidos em metais, aí a gente já começa a falar de eletrólise. Então, é muito legal tentar entender como esses elementos, eles são encontrados na natureza, porque aí vem o papel do químico. Qual é o papel do químico? A maneira como ele está encontrado na natureza é necessariamente a maneira como nós precisamos, né, no ponto de vista das nossas necessidades como sociedade? Ou a quantidade que está encontrada na natureza é suficiente? Porque é a partir da forma que esses elementos estão disponíveis na natureza, que eles vão ser processados industrialmente e gerar outros elementos, outras substâncias, né, melhor dizendo, de interesse para a sociedade. Então, pessoal, a tabela periódica é um documento que eu considero, assim, realmente uma enciclopédia, porque é a riqueza de informações de uma forma super organizada e super prática. Então, realmente é uma enciclopédia que nós temos e ela é fundamental.